Fala galera, tô trazendo um vídeo de skate touch grind 2 Meu Deus cara, tá tudo novo, ó, agora sim Fala galera, tá só no Rio de Janeiro, porque é muito pouco da capital, até que choveu bastante, mas a chuva tem sido um pouco ruim Fala galera, tá tudo novo, ó, agora sim Fala galera, tá tudo novo, ó, agora sim Fala galera, tá tudo novo, ó, agora sim Fala galera, tá tudo novo, ó Fala galera, tá tudo novo, ó Cara, o meu habitat natural disso aqui, véi, é tipo Quando eu comer isso, eu falo Olha, tá indo muito, véi Gente, eu tô vindo, tipo, tava travando Falo e vai Foda 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 A água acumulada do prato tomou a população da metade do tempo, em Floriano, o centro da cidade, que também foi alagado na forma de chuva. O chefe aqui, né, aposado da cana, moço e barco, aí temos uma. E quem não está reclamando são os agricultores.